Não existe nada igual, pois eu quero te falar Desse Deus maravilhoso que fez o César defumar A beleza do Seu rosto enche o coração de luz E na chama de Seus olhos vejo os olhos de Jesus Não existe nada igual, pois eu quero te falar Desse Deus maravilhoso que fez os céus até de um mar A beleza do Seu rosto enche o coração de luz E na chama de Seus olhos vejo os olhos de Jesus Seu Espírito há vida em mim Glória a essa que não tem fim Seu Espírito me faz cantar É o Senhor É o Senhor Deus tremendo e libertador É o Senhor É o Senhor Poderoso Sempre vencedor Seu Espírito Seu Espírito Seu Espírito A vida em mim A vida em mim Glória a essa que não tem fim Seu Espírito Seu Espírito Me faz voar É o Senhor Quem esse prazer Me faz cantar É o Senhor É o Senhor É o Senhor Poderoso Poderoso Sempre vencedor Quero ouvir você É o Senhor 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 Deus tremendo E Libertador É o Senhor É o Senhor É o Senhor Poderoso O sempre vencedor é o Senhor, é o Senhor Deus tremendo e libertador é o Senhor Poderoso, sempre vencedor É o Senhor Poderoso, sempre vencedor É o Senhor Amém Amém